E se eu te disser que ficaram para trás Algumas vontades que já não fazem mais sentido Olhando pro que importa mais Importa mais na vida, importa mais no dia O que me importa é ter ao meu lado a sua companhia Em ver o seu sorriso, ele me contagia Eu prometi para mim mesmo que Nunca mais deixar de falar o que o coração manda De novo E quando vou embora Não importa a hora, fico com gosto do teu beijo E me vem o desejo De estar com você Se eu te disser que ficaram para trás Algumas vontades que já não fazem mais sentido Olhando pro que importa mais Importa mais na vida, importa mais no dia O que me importa é ter ao meu lado a sua companhia Em ver o seu sorriso, ele me contagia E eu prometi para mim mesmo que Nunca mais deixar de falar o que o coração manda De novo De novo E quando vou embora Não importa a hora, fico com gosto do teu beijo E me vem o desejo De estar com você Nunca mais Nunca mais deixar de falar o que o coração manda Nunca mais deixar de falar o que o coração manda De novo E quando vou embora Não importa a hora, fico com gosto do teu beijo E me vem o desejo De estar com você É, 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 é De estar com você De estar com você É, 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 é É, 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 é É, 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 é